Eu não trocaria as tristezas do meu coração para a alegria da multidão e eu não teria as lágrimas que a tristeza faz fluir de todas as minhas partes se transformar em risada. Eu gostaria que minha vida continuasse a ser uma lágrima e um sorriso, uma lágrima para purificar meu coração e me dar o entendimento dos segredos da vida e das coisas ocultas. Um sorriso para desenhar-me para os filhos de minha espécie e para ser um símbolo da minha glorificação aos deuses. Uma lágrima para me unir com os de coração partido e um sorriso para ser um sinal da minha alegria na existência. Eu preferiria morrer no anseio e desejo do que estar vivo no cansaço e no desespero. Eu quero a fome de amor e beleza para estar nas profundezas do meu espírito, Pois tenho visto que aqueles que estão satisfeitos são as mais miseráveis das pessoas. Eu ouvi o suspiro dos que estão no anseio e desejo e é mais doce do que a melodia mais harmoniosa. Com a noite vindo, a flor dobra suas pétalas e dorme, desejando o amanhecer. Ao aproximar-se o amanhecer, ela abre os lábios para encontrar o beijo do sol. A vida de uma flor é um anseio e a realização uma lágrima e um sorriso. As águas do mar se tornam vapor, sobem e vão juntos à área de nuvem. E a nuvem flutua sobre as colinas e vales até encontrar a brisa suave. Então cai chorando para os campos e se junta com riachos e rios para regressar ao mar, sua casa. A vida de nuvens é uma separação e um encontro, uma lágrima e um sorriso. E o mesmo acontece com o espírito. Torna-se separado do espírito maior para mover no mundo da matéria e passa como uma nuvem sobre a montanha de tristeza e as planícies de alegria para atender a brisa da morte. E voltar de onde ele veio para o oceano de amor e beleza. Adeus.